A Polícia Rodoviária Federal também divulgou o balanço de férias feito entre os dias 12 e 14 de julho. Segundo os agentes, foram registrados 15 acidentes, sendo 7 deles considerados grave, onde 8 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. As equipes da Polícia Rodoviária Federal informaram que foram feitas 450 autuações por excesso de velocidade, 196 por ultrapassagem indevida, além de 90 infrações cometidas por condutores ou passageiros circulando sem capacetes, 33 autuações por falta do uso do cinto de segurança e 23 flagrantes por alcoolemia. Para a Operação Férias Escolares, cerca de 400 policiais da PRF foram escalados em regime de revezamento ao longo dos quatro finais de semana de julho. A atenção será inicialmente voltada para a BR-316, importante rodovia federal que conecta a capital ao interior do estado do Pará.